É isso aí, vamos continuar porque aqui tem mais seleção brasileira daqui a pouco, mas amanhã tem o jogo importantíssimo do Atlético pela Copa do Brasil. É, o Furacão treinou hoje pela manhã, claro, o show de bola acompanhou, está lá no CT com o Robson DeLazer e a gente quer saber, DeLazer, se depois desses seis jogos aí sem vencer, vai ter alguma mudança na equipe do Fernando Diniz. Vai sim viu Kelly, bom dia pra você Mauro e a todos que acompanham o programa, o Atlético tem problemas pro jogo de amanhã e obrigatoriamente o técnico Fernando Diniz vai ter que fazer algumas mudanças. Bom, vamos começar por quem retorna a equipe, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Matheus Rossetos, eles foram poupados na partida contra o Atlético Mineiro no domingo e treinaram normalmente hoje pela manhã. Já o zagueiro Paulo André com problema nas costas, deve desfalcar o time mais uma vez, já não jogou nos últimos jogos e o lateral direito Jonathan sofreu uma lesão muscular na coxa contra o Galo e também fica de fora dessa partida diante do Cruzeiro. O Renan Lodi, lateral esquerdo, que tomou uma entrada duríssima no primeiro tempo lá contra o Atlético Mineiro e saiu do jogo, estava treinando normalmente hoje, não foi tão grave assim, só um susto e está à disposição. O Nicão é dúvida, ele sofreu uma fratura na mão no jogo contra o Galo e ainda está tentando se recuperar, medindo exatamente a intensidade da dor para saber se vai poder jogar ou não. Quem é desfalque certo é o meia Guilherme, suspenso por três cartões amarelos na Copa do Brasil para essa partida de ida das oitavas de final amanhã à noite na Arena diante do Cruzeiro. A tendência, dois jogadores favoritos para entrarem na equipe, o meia Matheus Anjos e também o atacante Bergson. Vamos conferir na reportagem como o Atlético está tentando se preparar para quebrar essa série negativa de seis jogos sem vencer. O sistema Diniz está em cheque, mas o técnico segue convicto das suas ideias. As pessoas acham que o sistema tático é 4-1, 4-1 ou 3-4-3, de uma maneira parada numa lousa. Eu sou muito mais focado na ideia de jogar futebol do que no sistema tático. Precisa achar um equilíbrio, ter consciência de que tem coisas erradas e tem muitos aceitos também que a gente precisa preservar e ter frieza para não achar que está tudo errado agora. O fato é que apesar de classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Atlético não vence as seis partidas e vem de três derrotas seguidas. A gente precisa saber jogar quando está 0x0 o jogo, quando a gente está perdendo e quando a gente está ganhando. Apesar de questionado, o esquema tem sido muito elogiado pelos jogadores. Um dos que se deu bem com a estratégia de Fernando Diniz é o meia atacante Nicão. Na sua quarta temporada no Furacão, Nicão ficou marcado por jogar mais pelas pontas. Após a classificação frente ao Newells na Argentina, Diniz afirmou que o camisa 11 era subaproveitado apenas pelo lado do campo. É um esquema que me ajuda, ajuda ali o Guilherme. É um esquema que você joga solto, você pode correr o campo todo, você não tem uma posição fixa. Não é mais feliz pelo elogio e estou procurando sempre fazer o meu melhor para ajudar a equipe, para ajudar o Diniz, ajudar todos aqueles que estão ali envolvidos nesse trabalho e esperamos aí que a gente possa voltar a vencer. Amanhã, diante do poderoso Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Nicão vai ter nova chance de provar que a liberdade do sistema faz bem para ele e também para o time. Todos nós jogadores temos essa consciência que a gente precisa reagir, que a gente precisa de uma vitória para voltar novamente a confiança, para voltar novamente nas coisas acontecerem. Os resultados não estão vindo, mas a gente precisa trabalhar mais para que eles possam começar a vir novamente.